Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim esclarecer um conceito que muita gente ainda tem dúvida e eu recebo perguntas sobre isso. O conceito das mães geladeira. É possível que o contato afetivo dos pais cause autismo nas crianças? Existe uma teoria falada em 1943 por um psiquiatra austríaco que chamava Leo Kanner sobre um conceito de mães geladeira. Ele disse que ele observou em alguns pais de crianças com autismo, principalmente em mães, um contato afetivo frio ou estranho com seus filhos com autismo. E disse naquela época que isso talvez pudesse causar o autismo, então. Mas, um ano depois, esse mesmo médico veio a público se retratar por essa colocação. Como foi uma colocação muito sensacionalista, isso tomou uma proporção enorme, muita gente ficou sabendo e até hoje, nos dias de hoje, existem profissionais que acreditam que possa haver uma ligação entre mãe geladeira ou contato afetivo dos pais com causa de autismo. Pessoal, a causa do autismo é basicamente genética. 90% dos genes são identificados também nas famílias. 10% dos genes são mutações genéticas, mas a grande maioria tem algum gene associado em seus pais também, na sua família também. Pode ser por isso que o Kanner, naquela época, viu sintomas parecidos nos pais e fez essa associação. A gente precisa lembrar também que, naquela época, não existiam exames de neuroimagem, a gente não tinha a menor ideia de como era o cérebro dessas crianças e hoje a gente já sabe que não tem a menor chance disso causar autismo, que as crianças já nascem com autismo, que o cérebro delas já é projetado, já é arquitetado de uma maneira que desenvolva o autismo, mesmo que esses sintomas apareçam só por volta dos dois anos de idade. Naquela época, ok um psiquiatra fazer uma associação dessas, até porque ele via sintomas do espectro ampliado nos pais das crianças, mas hoje em dia, falar uma coisa dessas é um absurdo muito grave. Mostra um desconhecimento geral do que a gente está falando. Lembrando também que os pais, e hoje eu vejo muitos pais que são o oposto dos pais de ladeira, uma vez uma mãe querida falou para mim o conceito de mães micro-ondas, realmente eu acho que isso é muito mais próximo do que eu vejo no meu dia a dia do que mães de ladeira. A gente precisa lembrar que essas mães e que esses pais já fizeram de tudo para conseguir contato afetivo com os filhos, só que isso é muito difícil. As crianças têm um tipo diferente de brincar, um tipo diferente de interação, que dá para aprender a fazer, dá para aprender a se aproximar. Nos vídeos aqui no canal você tem contato com muitas dessas dicas, dessas técnicas, e é legal que você compartilhe esses vídeos para que ajude outras mães a também terem esses conhecimentos, mas quando chega no médico, geralmente essa mãe já tentou de tudo, e realmente na frente do médico pode parecer um contato diferente. Eu vou deixar aqui a playlist de dica para pais, para pais que querem aprender a fazer mais brincadeiras e atividades com seus filhos de um jeito que estimule eles. Um beijo pessoal e até o próximo. Tchau, tchau!